Qual chute é mais forte, o meu ou o do Fernandinho? Pode ir lá, Fernandinho. É que é chulo o Roberto K, ajuda a força. Força! Posso ir? Olha lá, Luizão. Sim! Nossa! Mentira, mentira. Mano, você viu o que aconteceu? Não, não é possível. Mano, olha o que eu fiz com a bola. Não é possível. Mano, eu explodi a bola. Eu nunca tinha visto uma bola por dentro, rapaziada. Vocês já tinham? Acho que o meu chute é bem forte.